Nós estamos aqui na Avenida 25 de Agosto, no bairro Cidade Alto, em Rolim de Moura, onde acaba de ser inaugurada aqui mais uma unidade da farmácia Economize, a primeira unidade aqui no município de Rolim de Moura. Uma recepção aqui para várias pessoas que inclusive ficaram aqui esperando, aguardando essa carreata que percorreu várias ruas da cidade aqui de Rolim de Moura, festejando mais uma unidade da Economize no Brasil. Agora, aqui na cidade de Rolim de Moura. E nós vamos saber como é que está rolando lá dentro a festa, a recepção para essas pessoas que inclusive estão recebendo premiações, recebendo aí brindes, e nós vamos saber tudo isso agora lá dentro. E aqui já no interior da Economize a gente vê que é um prédio realmente bem espaçoso e também muito iluminado, né? Isso é muito legal. As pessoas estão aqui aproveitando as várias e várias promoções, desde artigos de bebê, até inclusive produtos na linha comestível, onde você pode aproveitar também as várias e várias novidades da loja Economize. Bom, estamos aqui ao lado do Leandro de Doné, ele é gerente de expansão da Economize, e vai trazer algumas informações a respeito dessa rede aqui no estado. São quantas unidades já aqui no estado, Leandro? Aqui no estado são sete unidades com essa daqui, né? Totalizando 85 unidades a nível Brasil em oito estados já que a gente está com a nossa marca. Temos mais quatro previsões de inauguração ainda para esse ano aqui no estado de Rondônia. Nosso modelo de negócio, ele serve para qualquer localidade, para qualquer cidade. Capital, cidades pequenas, interior, né? Porque o nosso propósito é trazer qualidade, tanto no atendimento, quanto na disposição da loja, quanto no preço para o nosso consumidor, né? Então o nosso objetivo é alcançar o maior número de público, o maior número de clientes, para que eles possam ser beneficiados com a nossa forma de trabalhar, de vender e de atender aí com a farmácia Economize. É o que há de mais moderno e atual no segmento farma. Qual que é a nossa principal preocupação? Em agradar o nosso cliente, o nosso consumidor final. Então você que busca aí um excelente atendimento, busca produto, busca preço, busca condição, a farmácia Economize tem tudo isso para proporcionar para você aqui de Rolim de Moura. Olha como vocês percebem aqui em Rolim de Moura, a loja inaugurou hoje uma loja que já tem muito sucesso. São de parceiros, amigos e nós daqui um dia vamos estar lá em Alta Alegre, trazendo bastante novidades, bastante oportunidade, preços, muita coisa boa aí para Alta Alegre também em São Felipe. Alta Alegre vai ser uma nova loja, nós vamos migrar. Lá já tem uma farmácia que vem funcionando, mas nós vamos trazer para a Rede Economize. A gente está lá estruturando, fachada, layout, mudando, para trazer coisas boas, benefícios aí para todos os nossos clientes, que a gente sempre busca trazer o melhor, tanto preços, atendimento, qualificação, porque o nosso cliente é a nossa pedra de ouro. O nosso cliente é o nosso diamante, que a gente procura sempre estar trazendo inovações e melhoria para os nossos clientes que precisam cada vez mais do nosso atendimento, da nossa qualificação e do nosso preparo. O preço de fralda está preço bom. Gostou aí do que você viu? Gostei. Compensa. Como é que você está achando a movimentação nesse primeiro dia, Claudinei? Então, nós preparamos essa loja aqui com muito carinho para a população de Rolim de Moura e de toda a região da Zona da Mata, que merece o melhor. Então, assim, está superando as nossas expectativas, mas nós tínhamos certeza que os nossos clientes iam estar correspondendo a todo o investimento que foi feito com carinho aqui em Rolim de Moura, com essa primeira unidade da Economize. Nós já temos uma em Santa Luzia, temos outra loja em Rolim de Moura com outra bandeira também, mas hoje estamos aqui para falar desta belíssima rede, da rede que mais cresce no Brasil, que são as farmácias Economize. O que nos chamou a atenção é a punjância da rede, preço, qualidade, uma loja, como você pode ver, que é lealtizada para facilitar o atendimento do cliente. Isso vocês podem comprovar aí, né, todos os nossos clientes comprando, satisfeito, o tamanho do investimento que nós fizemos aqui para a população de Rolim de Moura, que merece o melhor. Convido quem não compareceu ainda para conhecer a nossa loja, que realmente vai se surpreender com os preços e a qualidade dos produtos que nós oferecemos. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.